Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso e poder enviar suas questões de Química para que eu resolva elas na forma de videoaulas, aqui no canal Estuda Mais, é só você entrar no curso da Química do Enem e lá dentro você poderá enviar suas questões ilimitadas para que eu resolva elas na forma de videoaulas, além, é claro, de ter acesso a todo o curso de videoaulas, assimulados e etc. Bom, mas vamos começar aqui a resolução da questão que diz o seguinte para a gente. O suco gástrico humano é uma solução aquosa de HCl com concentração de 36,5 vezes 10 elevado a menos 2 gramas por litro, tá? Então aqui, esse valor é 36,5 vezes 10 elevado a menos 2 gramas por litro. Aí determine a concentração em mol por litro do ácido clorídrico. Essa concentração que a gente tem aqui, ó, essa concentração, ela é a concentração comum. A gente tem também aqui o valor da concentração molar, é o que a questão quer da gente, tá? Então é uma outra concentração, concentração molar, que é medida nas unidades de mol por litro, e não 1 grama por litro, como a concentração comum, tá bom? E a gente tem aí as massas atômicas aí do hidrogênio e do cloro, pois a gente tem o ácido clorídrico. O HCl é a molécula que a gente está trabalhando. Se você quiser saber qual é a massa molar do ácido clorídrico, é só você somar as massas dos dois. Aqui você tem 1 mais 35,5, que é a massa do cloro. 1 mais 35,5 é igual a 36,5. Se você colocar nas unidades de grama por mol, a gente diz aqui que nós temos a nossa massa molar. Pessoal, mas o que é a massa molar? Massa molar é a massa que você tem a cada 1 mol de uma determinada molécula, tá? Então, a massa molar do ácido clorídrico, o HCl, ela é de 36,5 gramas por mol. A cada mol de HCl, você tem 36,5 gramas dessa molécula, tá bom? E para que eu fiz o cálculo dessa tal de massa molar aí? A massa molar é representada por uma letra M, assim, grandona, tá? Se você quiser fazer uma relação entre o valor que você tem da sua concentração molar e da sua concentração comum, você vai utilizar a seguinte fórmula. Concentração molar é igual a concentração comum dividido pela massa molar. Então, aqui, nessa fórmula, você vai precisar do valor da sua massa molar, tá? Então, só para você não esquecer, aqui a gente tem a concentração molar Aqui nós temos a concentração comum Concentração comum e aqui nós temos a massa molar Massa molar Bom, nós já temos o valor da concentração comum, tá? Aqui em cima, ó, a questão já tinha passado para a gente E nós temos também o valor da massa molar, que aí eu acabei de calcular Para calcular o valor da massa molar, você precisa conhecer a sua molécula Nesse caso, a questão apenas falou que é o ácido clorídrico Você precisaria saber que o ácido clorídrico é o HCl, tá bom? E aí você vai fazer o seguinte Vai só substituir os valores Então, a concentração molar é igual a concentração comum, que é 36,5, né? 36,5 vezes 10 elevado a menos 2 mol Desculpa, não é mol não É grama por litro Essa é a concentração comum Dividido pela massa de 36,5 gramas por mol Essa sim é massa molar em gramas por mol 36,5 com 36,5 vai dar 1, né? Então, a gente vai ter concentração molar Igual a 1 vezes 10 elevado a menos 2 Grama corta com grama Mol e litro não se cortam, né? Mas aqui as unidades trocariam de posição Então, o mol vai ficar em cima do litro A gente vai ter que a concentração molar É igual a 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro Você também pode escrever essa mesma resposta Essa mesma resposta aqui, ó Concentração molar Como sendo 0,01 mol por litro, tá? É uma forma diferente de escrever a mesma coisa As duas são consideradas corretas, tá bom? Bom, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula Espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui E de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais Para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais Assim você poderá estar ajudando seus amigos E com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal Forte abraço, até a nossa próxima videoaula E tchau, tchau! Tchau, tchau!